Água é vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo já descreve que água é vida. E o sertanejo da região da Caatinga brasileira sabe bem o que é falar disso com propriedade. Aqui na Pedra das Canoas, nós pudemos ver uma fauna e uma flória espetacular. Um registro indiscutível. É uma responsabilidade falar deste bioma que é a Caatinga. E a água, gente, ela traz todo um contexto. Nós somos prova viva. Nossos avós, bisavós que vieram desbravar essa região. Então, imagine aqui se essa pedra, essas pedras, o que elas têm guardado, o que elas têm ouvido, se elas fossem vidas, o que elas tinham, né? O que dizer de tantos homens e mulheres que passaram por aqui? Desde trabalhadores da roça, desbravadores com seus roçados, homens que caçavam para levar o alimento para casa, mulheres que traziam seus fardos na cabeça, em mulas, jumentos, a pé, que levantavam cedo para vir lavar suas roupas, né? Suas vestes aqui nestes tanques de água natural. É um contexto, gente, que só a história pode registrar com muita propriedade. Eu ainda alcancei mulheres que vieram lavar roupa nesses tanques de pedras, seja aqui na Pedra das Canoas, seja lá nos tanques popular de Cícero Maria, no Barreiro da Porfíria, no Barreiro do Patrício, no Olho d'Água do Patrício. Eu ainda criança ouvi a Dona Isabel Linto, né? A Dona Raimunda Gomes, Tereza Gomes, né? A Iá, como era popularmente, Vicência, aquelas mulheres contando histórias, né? Dona Odésia falava também dessa história aqui nessa parte oeste da Serra de Santana, não esquecendo de tantas mulheres que lavaram roupas ali nas cacimbinhas dos capitãos, no Olho d'Água dos Cinco Cantos, da Lanchinha, né? Lá do Capinhaçu, gente, quantas histórias. E eu fico feliz em falar sobre isso e pedir desculpas por não citar tantas outras mulheres que desciam, né? Pra lavar roupa, né? Deixavam seus filhos, acordavam muito cedo pra fazer sua comida, deixar a comida pro esposo que ia por roçada e elas vinham lavar roupa. E isso é um registro, gente, que nós historiadores, nós que gostamos de viver, não temos como deixar de fazer esse registro. Então, imagens de um dos poços, né? De um dos tanques de pedra aqui, na chamada, na imensa, na gigantista pedra das canoas aqui do Tenente Laurentino. E quem vier aqui, fica o nosso apelo. Preserve, zele, não suje, não deixe lixo, seja um amigo da natureza. Tenente Laurentino tem um geoparque natural denominado por homens e mulheres ao longo da história. Contamos com a sua atenção, sua participação.